Fala galera, beleza? Moradinho na área e bora falar um pouquinho sobre Via Varejo. A gente vai direto pro gráfico já, mas antes eu vou mostrar um pouquinho aqui dessa matéria que vale a pena comentar aí pela curiosidade, afinal estamos falando de Michael Klein, tá? O maior acionista da Via Varejo e ele não tem pouca coisa não, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, amoradinhooficial e não deixe de entrar no Telegram, tá? Melhor Telegram do mundo, tá bom? Bom, Bolsonaro está fazendo um bom trabalho, diz Michael Klein, tá? Para empresário, ponto forte do governo é atuação de Paulo Guedes na economia. E ele diz, o que importa é ser bom gestor. Mas nem é tudo isso também, preste atenção. Apesar da deterioração no mercado financeiro, acentuada nas últimas semanas, encabeçada pelas decisões de Bolsonaro, é óbvio, e as que não foram encabeçadas são reflexos, principalmente depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar a troca do presidente da Petrobras por discordar da política de preços, a estatal, isso aqui foi um baita tiro no pé, e da saída do governo de empresários e economistas liberais como Salim Matar e Roberto Castelo Branco, Michael Klein mantém seu apoio ao presidente. Olha lá, se alguém perguntar em termos de avaliação, eu manteria ele, vamos dizer, renovaria por mais quatro anos, tá? O principal ponto positivo da gestão Bolsonaro, na visão do maior sonista da Via Varejo, com 9,78% das ações. Lembra o vídeo da Magalu que a gente fez sobre comparação lá com a Via Varejo? Via Varejo tinha um valor de mercado de 18 bi, que subiu inclusive hoje, tá? Então pense que ele tem ali praticamente 2 bi só de ações da Via Varejo, tá? É a conduta que ele está tomando para manter o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está fazendo um bom trabalho, tá? Então ele elogia o Paulo Guedes. O empresário lá, porém, ele discorda com a tirada ali, com a retirada do Roberto Castelo Branco. Ele diz que quem aí está dando lucro, a gente mantém, né? Basicamente o time que está ganhando não se mexe, tá? E aqui eles falam um pouquinho sobre o presidente, tá? Eles perguntam sobre a Petrobras, que é a entrevista na íntegra. Vale a pena ler, tá bom? Mas, obviamente, eu discordo aqui desse ponto de bom governo, tá? Acho que está melhor do que estava antes. Óbvio, porque é difícil estar pior, né? Mas não é porque está menos pior que a gente vai elogiar. A gente sempre tem que cobrar, tá? E aí ele fala, na condução do combate à pandemia também. E ele diz uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, apesar de não ser tópico do vídeo. Ele diz, não sou técnico em medicina. Nós temos de confiar que eles estão fazendo o melhor trabalho possível. E eu já discordo um pouquinho aqui. Você não precisa ter uma formação para questionar certas coisas ou perceber coisas bizarras acontecendo. Isso em qualquer área, tá? E, claro, vai da pessoa que é formada, que está te atendendo, responder seus questionamentos e tranquilizar os seus achismos, tá? Com base, fatos e argumentos palpáveis, tá? Aí ele fala aqui que o senhor não responsabiliza o governo pelo aumento de mortes, etc. E, infelizmente, eles não falam muito, ou melhor, nada da Via Varejo. Então, deixa comigo que eu falo de Via Varejo para vocês. Olha lá. Via Varejo, 10,29% de alta, fechando acima dos R$12,00 novamente no R$12,11. Lembrando, hein? No balanço lá de A2, ela abriu com um gap de alta interessante, que chegou a bater a máxima de R$12,35. E no dia seguinte, ela chegou a bater ali R$12,60. Tá bom? Então, voltamos para o R$12,11 e preste atenção em não só isso. Nós batemos no suporte e agora voltamos também para uma linha de tendência de alta, tá bom? Então, as coisas começam a ficar melhores para a Via Varejo. Num dia que a gente aprovou a PEC emergencial lá, a Câmara aprovou a PEC emergencial em primeiro turno e muito provavelmente foi por causa disso que o mercado aqueceu. Vi bastante gente achando que foi a fala do Lula, pelo amor de Deus, né? Tá em Nárnia? Tá numa caverna? Não, né? Foi a PEC emergencial, que era o hot topic ali, o tópico quente da semana, tá bom? Aqui do Brasil, né? Mas vamos seguindo aí ver o que acontece segunda-feira. Já estou esperando segunda-feira que vem algum desastre, porque toda segunda tem, tá bom? Então, o nosso índice também subiu legal. E a nossa Magalu, galera, preste atenção, hein? 6,46% de alta. Ficou ali a ver navios perto da Via Varejo. E aí, o que os outros gráficos, né? Os outros tempos gráficos da Via Varejo mostram? Olha lá que legal você estudar o gráfico, galera, e olhar para outros tempos, tá? Os 60 minutos mostrou uma reversão bem legal aqui no suporte dos R$11,00, tá bom? Chegou a bater R$10,98, dia de ontem, né? Fechou. E aí, ele entra numa alta forte hoje na abertura, praticamente nas duas primeiras horas. Ele dá uma estagnada aqui numa região de defesa mesmo, que se você puxar para trás faz bastante sentido aqui atrás. E aqui na frente também, regiões de defesa. Mas ele decide que ele vai romper essa região e voltar para a LTA. Então, ele teve dois rompimentos aqui. Ele rompeu aqui uma zona de acumulação. Já falei, quer aprender sobre zona de acumulação? Tá no curso básico. Recomendo pegar o completo e estudar a fio, né? Sem parar. Então, ele rompeu a zona de acumulação e retoma aqui uma LTA bonitinha. Essa LTA aí pode palpar aí os próximos passos da via varejo e seguir o rumo dela aí para os R$12,81 de novo. No diário, né? Temos um candle aí engolindo o candle de venda anterior, registrando também uma provável reversão, tá bom? E aí nós temos aqui uma leve formação aqui de zona de acumulação no diário que vai ser rompida quando romper o R$12,81. Vale a pena ficar de olho nisso também. Fora isso, né? O ativo está bem descontado ainda. Se você não trabalhou posição, talvez esteja chegando perto aí, esteja chegando perto das suas últimas chances de trabalhar posição ou entrar nesse ativo que está bem barato, né? Se você comparar com uma Magalu ou uma Beto ou uma Lame, é a mais barata e que se você pegar para olhar os números EBITDA, lucro, etc., foi o melhor balanço das varejistas aqui agora. Quarto trimestre 2020 e 2020 também, lógico, colocando ali proporcionalmente em valores. Na verdade, se você colocar proporcionalmente em valores, ela deixou essas outras varejistas a ver navios, tá? E aí, no semanal, né? Olha lá que bonitinho. Eu falei, né, galera? De olho, eu falo para vocês, cuidado com falsos rompimentos, tá? Não que significa que não vai continuar caindo, tá? Não existe certeza no mercado. Mas olha lá que bonitinho. Doji no semanal. Teve um falso rompimento aqui embaixo, batendo no R$11 de suporte. E agora ele começa a fazer um candle positivo, positivíssimo, na verdade. E amanhã já é quinta-feira, ou seja, é só manter para uma possível reversão. Se romper esse candle aqui, e esse candle semanal justamente traduz aquela zona de acumulação que eu falei no diário, então se romper isso daí, provavelmente bate R$12,81 e rompe também, tá? De olho nisso. E claro, né, nunca podemos esquecer a nossa querida linha de tendência de baixo, que também vai ser um grande indicador para a quebra da tendência de baixo e para buscar ali alvos como R$20,00, R$24,00 ou R$27,00, que são os últimos preços alvos ali que nós tínhamos no ativo, tá bom? Então, no mais, é isso, tá? Então temos um dia muito bom para via varejo. Quem comprou no fechamento de ontem para trabalhar a posição já lucra 10%, dependendo da quantidade que colocou. Às vezes vale até a pena já realizar e pegar uma outra oportunidade, tá? Não caia na ladainha, galera, de comprar um ativo a 20%, aí trabalhar a posição a 10%, né, e aí achar que só pode vender, né, 20% aqui em cima, 10% e achar que só pode vender aqui, ó, nos R$15,00 no meio. Você pode vender um pouquinho antes, a segunda posição no caso, e a outra vai ter um PM um pouquinho mais para o alto, mas aí é só você administrar, tá bom? Não existe verdade ou regra aqui no mercado. Faça o que te faz sentido, tá? Mas cuidado com essa falácia de sempre querer vender um ativo acima do preço médio, principalmente se você está trabalhando posição. Isso vale para day trade também, tá? Então comprou muito alto, caiu muito, comprei de novo, a minha segunda posição está lucrando, às vezes vale a pena pôr o lucro no bolso, fica aí e você compra mais de novo, aí sobe de novo e você vai lucrando, tá bom? Basicamente é isso. Tem artigos sobre preço médio bem mastigado mesmo lá no site, amorodieno.com.br, não deixe de conferir. E galera, acho que eu vou ficando por aqui, era isso que eu queria falar com vocês, 10,29% de alta, chegou a bater até mais, e amanhã eu diria que tem tudo para ser um bom dia para as varejistas ainda, vamos ficar de olho aí nisso, e Via Varejo segue sendo, para mim, a número 1 para fazer um investimento de 2021 e 2022, tá bom? Deixa o like e até o próximo vídeo.